O Juca, o Trajano falou assim, não é nenhum absurdo o Fluminense ser campeão. Pergunto pra você, é um absurdo o Fluminense ser campeão? Não, absurdo não, porque não existem absurdos no futebol, tirante 7x1 da Alemanha. Futebol é futebol. A gente viu o São Paulo ser campeão com o Rogério Senne numa atuação extraordinária, a gente viu o Inter ser campeão dominado pelo Barcelona, a gente viu o Corinthians ser campeão com o Cássio numa atuação extraordinária, o Manchester City não está com a força máxima, está sem o seu principal jogador, que é o De Bruyne, não é o Haaland, e sem seu goleador. Agora, eu imagino esse jogo, estou vendo esse jogo às 3 horas da tarde, ansiosamente esperado. Estou olhando para esse jogo e estou vendo a predominância do Manchester City. Alguém tem dúvida? O Ancora, você perguntou quem vai ficar mais com a bola. Você tem alguma dúvida sobre quem vai ficar mais com a bola? Sobre quem vai se impor dentro de campo? Quem vai criar mais possibilidades? Agora, é possível a chamada bola vadia, 1 a 0, tudo é possível. Friamente, de 1 a 10, a possibilidade de o Fluminense ganhar do Manchester City é um 10%. E olhe lá, estou sendo generoso. E estou sendo generoso e estou sendo esperançoso. Mas é evidente que o Manchester City é mais do que favoritaço. E acho mais. Acho que o Manchester City terá um ingrediente que não teria qualquer outro que fosse o adversário do México, do Egito, da Arábia Saudita, do Japão. ganhar do futebol brasileiro de novo, como o Guardiola ganhou contra o Santos pelo Barcelona. Acho que isso tem para ele e para os jogadores um sabor especial. Enfim, é o que restou do futebol brasileiro. Ainda há uma memória sobre o poderio do futebol brasileiro. Então, eu, veja, eu acho mais difícil o Fluminense ser campeão do que o Corinthians trazer o Gabigol, porque eu estou apostando numa lógica que eu sei perfeitamente não existe no futebol. E é nisso que o torcedor do Fluminense tem todo o direito de se agarrar. E por que, diria, sem medo de errar, que se o Corinthians trouxer o Gabigol, tudo diz que diz sobre qual é a origem do dinheiro que financiou a campanha do senhor Augusto e que, eventualmente, possa ajudar o Corinthians nesta nova gestão, não vem de fins lícitos. Porque como é que o Corinthians, independentemente de pagar multa ou não, pode pensar em contratar um jogador na situação em que o Corinthians está, por dois milhões por mês? é um escárnio, é absolutamente sem sentido. Isto sim é um absurdo. Muito mais do que o Fluminense ganhar do Manchester City. Absurdo é o Corinthians cogitar dessa hipótese. Cogitar. E diga-se de passagem, estivesse trazendo o Pelé, se diria, é um absurdo, é uma irresponsabilidade, mas é uma tacada. Muda o Corinthians de patamar para trazer esse Gabigol, que mesmo no melhor período dele no Flamengo, o compromisso dele sempre foi muito mais com ele do que com o Flamengo, do que com o coletivo, este será o absurdo de verdade. não o Fluminense ganhar do Manchester City. Mas, claramente, será das maiores surpresas da minha vida. Não tão grande quanto o Corinthians ganhar do Chelsea, como não seria se o Palmeiras tivesse vencido o Chelsea, como não seria se o Flamengo tivesse vencido o Liverpool. Porque, embora tanto o Chelsea quanto o Liverpool tivessem jogado melhor que o Flamengo e o Palmeiras, houve ali jogo. Hoje eu temo que não haja jogo. Tem algum barulho entrando aqui no meu ouvido, não sei exatamente o que é, mas é bom verificar. Um ssss. Algum barulho tem. Você está ouvindo também? Eu estou... Ju, que eu posso explicar esse barulho. Você sabe que a Vila Madalena, bairro de Pinheiros, Pompeia, vários bairros de São Paulo estão sendo destruídos. Estão subindo prédios imensos. Agora saiu a lei do zoneamento. Bom, mais uma obra aqui do lado. É ferro elétrico. Que delícia. Delícia. Eu tenho a sensação que eu vou sair de casa de manhã quando eu voltar de noite, meu prédio não vai estar mais lá. De tamanha quantidade de prédio em volta que vai ficar para demolirem o meu prédio aqui. Muito bem. O Mauro, o Juca falou aí do Chelsea, que jogou contra o Palmeiras, o Liverpool que jogou contra o Flamengo. E foram jogos relativamente equilibrados, né? Sobretudo no Palmeiras, que foi até para a prorrogação. Você entende que... É, do Flamengo também. É verdade, os dois foram. Exatamente. Você entende que essa é uma possibilidade ou a distância hoje, Fluminense-City, é maior do que aquela daqueles outros jogos? Bem, não são jogos iguais, né? O Chelsea não era o mais forte time da Europa, o Liverpool era. O Chelsea contra o Palmeiras também não era o mais forte time da Europa. O City é. Eu acho que tem diferenças aí. O único que não ficou contra as cordas ali se defendendo foi o Flamengo. Mas também teve dificuldades enormes para fazer o gol, para tentar criar uma situação de gol. O próprio Palmeiras finalizou muito pouco. O Ply Malfe jogou contra o Chelsea uma semana antes e finalizou mais do que o Palmeiras. E sim, o Palmeiras usou as armas que ele tinha. O Flamengo usou as armas que tinha também. Mas hoje é um time que faz questão de ter a bola. Isso já neutraliza e muito a pretensão do Diniz de ficar com ela, né? Que sempre acontece. Acho que nessa disputa aí para o posse de bola, o Fluminense não tem realmente muita chance. Pode até ter o controle da posse por fragmentos do jogo, pedaços do jogo. Agora, no cômputo geral, muito improvável, quase impossível. E aí eu acho que entra uma questão que é como é que você se defende de um time desse? Ou você se tranca ou você tem a bola. O Corinthians passou um bom tempo também bem fechado. Embora tenha atacado, tenha criado algumas situações. O Palmeiras se fechou muito. O Inter se fechou muito. São Paulo se fechou muito. E foram muito, muito pressionados. Esses times tinham bons sistemas defensivos. O Flamengo 19, que conseguiu ir para a prorrogação, ele se defendia ficando com a bola. Ele ficou com mais tempo com a bola do que o próprio Líder. Porque não tem a característica de posse de bola que tem o Manchester City. Agora, você tem um time que faz questão de ter a bola, que marca lá em cima. Como é que vai ser? O Fluminense não costuma jogar assim. Só se o Fluminense se adaptar e fizer um jogo diferente das suas características normais. Que seria um jogo de um time mais fechado, mais cauteloso. Acho bem difícil. Acho que a escalação poderia ser revista para esse jogo, pelo Diniz. Acho que deveria ser revista. Parece que ele vai repetir a escalação. Mas acho que valeria a pena ele dar uma pensada em um time de repente um pouco mais jovem, um pouco mais forte na marcação, com um ou dois jogadores de velocidade para tentar incomodar quando tivesse oportunidade. Agora, se tentar jogar da maneira habitual contra o Goiás, por exemplo, contra o Awali e contra tantos times dando espaço, acho que é quase um suicídio isso aí. Aí vai ser quase um suicídio. Vai ser muito difícil. Muito difícil. E eu acho curioso também que nas análises muito se fala que o Sistema não está na sua melhor fase. E o Fluminense? O Fluminense está na sua melhor fase? Já olharam para os últimos jogos do Fluminense no ano? Ah, mas estava acomodado. Sempre tem um atenuante. E contra o Awali? Jogou bem? Não jogou bem. Jogou mal. Primeiro tempo, então, foi péssimo. O Awali foi extremamente incompetente. Poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo do time egípcio, mas, embora bem treinado, com velocidade saindo da defesa para o ataque, o time, quando chegava na hora de concluir, ele perdia as oportunidades. A chance do Fluminense existe, na minha opinião, só porque é futebol. E se fosse um outro time sul-americano, seria a mesma coisa. A mesmíssima coisa. A mesma coisa. Sobre o De Bruyne, no final da Champions, ele também não jogou, saiu no primeiro tempo. Saiu no primeiro tempo, que é pior do que o cenário atual. Você já entra sabendo que ele não vai jogar. E contra a Inter de Milão, ele sai durante o primeiro tempo. Tem um impacto muito claro na equipe, a saída do seu principal jogador. Hoje já se sabe que ele não vai jogar. O time já entra em campo preparado para isso. E mesmo assim, a Inter ficou a maior parte do tempo imprensada pelo City. No final, aí tentou, quase empatou. No abafo, é outro cenário, é o desespero. Mas o jogo em si foi totalmente descontrolado, dominado pelo Manchester City, que pressionou até o Rotter fazer o gol. Aí tem muitas coisas que eu acho que são bem fantasiosas, que eu tenho ouvido por aí e lido. As ridículas comparações cara a cara, que eu acho pífias. O negócio de comparação cara a cara é uma bobagem colossal. Times têm diferentes sistemas de jogo, times jogam com três zagueiros, outros jogam... Aí você compara lateral com volante, ponta com zagueiro, tem cada aberração. E aí tem cada cara a cara, assim, mano a mano, fulano ou ciclano, e os caras forçando a barra para dar jogador do Fluminense. Pelo amor de Deus, é muito constrangedor. É muito constrangedor. Porque se os jogadores do Fluminense fossem melhores, o City vinha aqui e comprava todos eles. Por que eu não compro nenhum jogador do Fluminense? É óbvio que não são melhores. E se fosse outro time sul-americano, qualquer um também não seriam. É uma disparidade absurda. Financeira e consequentemente técnica. A chance do Fluminense passa por ser futebol. Repito, se fosse outro time na América do Sul, seria a mesma coisa. O Manchester City é o melhor time do mundo, vive um momento de uma certa turbulência, não está tão bem, o que é normal numa temporada tão longa, mas é um time muito forte. e acredito que não vai jogar com aquele empenho habitual de um jogo de Champions, um clássico de Premier League, mas não vai jogar brincando. Então o Fluminense vai ter que fazer um jogo perfeito e contar aí com alguns acidentes de percurso do seu adversário e tentar levar no 0x0 a maior parte possível e está ótimo. Se conseguir empurrar no 0x0, vai levando, está vivo, está vivo. Acho que essa deveria ser a principal preocupação num confronto contra esse. E fazer tudo diferente do que fez contra o Alha. Se fizer minimamente parecido, eu acho que vai ser bem difícil. E aí corre o risco de ser até goleado. Se jogar exposto daquele jeito, vai tomar 2x3 aí, pode repetir o Santos, que jogou naquela vez com três zagueiros contra um Barcelona que não tinha centroavante, que foi um dos maiores erros de um técnico num desses jogos aí, foi o Muricy na época. O centroavante do Barcelona era o Messi, era o tal falso 9. E o Santos, que não jogava com três zagueiros, sabe-se lá por que diabo foi pra campo naquele jogo com três zagueiros. E aí, um abraço. Arnaldo, sobre impossibilidades, tem outra coisa que parece impossível, que é essa que o Mauro tá falando. Tem que jogar de outra forma. O Fluminense nunca joga de outra forma. Você consegue imaginar que o Fluminense fosse assim, bom, agora, pessoal, vamos ficar aqui sem a bola, todo mundo lá fechado. Hoje é assim, vamos tentar empurrar 0x0 o máximo possível. Isso parece tão difícil quanto ganhar o jogo. O Fluminense usar essa estratégia me parece tão... o Fluminense do Diniz utilizar essa estratégia me parece tão difícil quanto ganhar o jogo. Cara, sabe que hoje eu consigo imaginar jogando de forma diferente depois de passar vários dias pensando nisso? Mas você consegue imaginar uma possibilidade ou pensando com a cabeça do Diniz? Pensando se o Diniz pode fazer? Desde que ele se convença tenha colocado a cabeça no travesseiro e mesmo sem abrir mão das convicções. Sabe que eu me peguei lembrando de partidas perfeitas do Fluminense defensivamente e me espantei? Porque o Fluminense também sabe desde que ele queira. e sabe quais são as partidas mais marcantes do Fluminense defensivamente? Aquelas que ele tinha um homem a menos. Eu nunca vi um time se defender tão bem com um homem a menos no Brasil nos últimos tempos como o Fluminense do Diniz. E foi assim contra o Flamengo uma vez, contra o Internacional outra vez, com todo mundo agrupado e próximo, dificultando muito o adversário. então era quase eu não estou pedindo para o Diniz tirar um jogador desde o início mas hoje ele está com 10 mas a estratégia utilizada quando o Fluminense perde um jogador é muito interessante e poderia servir num caso desse desde que ele queira desde que ele já instrua o time com um homem a menos se comportou assim não sei se vocês lembram dessas partidas contra o Flamengo e o Maracanã e contra o Fluminense no Maracanã também de uma forma que o adversário não conseguia entrar não conseguia entrar além disso teria que ter aí como o Juca falou lá no início uma partida soberba do goleiro é isso para acontecer o título do São Paulo do Corinthians do Internacional nessa era mais recente de mundiais os goleiros tiveram que fazer tudo certo pegar as bolas impossíveis o Rogério Senna e o Clemer e o Cássio aí o Fábio também teria que pegar bolas impossíveis porque uma ou outra escapada vai rolar mesmo se o time se defender bem o que eu estou dizendo é assim que o Fluminense já se defendeu bem se o Fluminense aí o Mauro lembrou for jogar como jogou contra o Awali contra o Goiás contra um peito aberto e tal vai perder vai perder e vai perder bem perdido não tem como sem De Bruyne sem Haaland agora o Fluminense mesmo com os jogadores veteranos jogadores mais técnicos ele já mostrou que sabe se defender numa situação de emergência essa pra mim é uma situação de emergência aí não é aquela coisa vamos desfilar a posse de bola o futebol brasileiro a seleção de 82 que o Guardiola lembrou não é jogar pra ganhar o título eu acho que tem essa possibilidade então a dica pro Diniz é jogue com um homem a menos em tese entre aspas como muitas vezes aconteceu como o São Paulo fez contra o Liverpool como o Corinthians fez menos mas fez contra o Chelsea como o Inter fez contra o Barcelona então é é uma é uma situação que pode acontecer não é não é inédita isso que eu tô dizendo ela poderia acontecer porque o Fluminense já se mostrou é defensivamente forte nas situações de emergência então eu vejo essa possibilidade mas eu não tenho essa convicção eu só só digo que tem uma possibilidade de mudar a forma de atuar qual não é só que tem uma